Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu me chamo Padre Felipe e tenho aqui um convite especial para fazer para você. Mas antes tenho uma pergunta a fazer para você. Você já passou por alguma situação de perigo? Alguma situação difícil? De dúvida? Para esses momentos específicos, São Miguel Arcanjo é aquele que intercede em nosso favor para nos ajudar. Quer saber um pouco mais como estar íntimo, como se aproximar, como conhecer a devoção a São Miguel Arcanjo? Aqui pela Rede Vida, o canal da família, para rezar comigo a quaresma de São Miguel Arcanjo. Vem rezar comigo. Iniciamos nossa oração rezando juntos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demônio. Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Cheio da graça de Deus, rogai por nós. Perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. Coroado de honra e de glória, rogai por nós. Poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. Porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. Guardião do paraíso, rogai por nós. Guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. Esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. Honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. Luz dos anjos, rogai por nós. Baluarte dos cristãos, rogai por nós. Força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. Luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. Socorro muito certo, rogai por nós. Nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. Arauto da sentença eterna, rogai por nós. Consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. A quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Consagremos-nos a São Miguel Arcângel. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel. Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo de vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador. Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa alma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Coisa boa é estarmos na presença de São Miguel, não é? Como é bom rezar, não concorda comigo? Pois então, amanhã convida mais alguém, porque eu vou te esperar aqui, no mesmo horário, pela Rede Vida, o Canal da Família, na nossa Quaresma de São Miguel Arcanjo.